Reflexão do Salmo com Alceu José Facu Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco na meditação do Salmo 111. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e o seu poder. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo, porque ele é capaz de abrir sua mão, estender seu braço para a pessoa caída, para o pobre, para o marginalizado, e saciar de bem, saciar de graça, saciar de vida. Dar vida e dignidade a alguém é construir o reino de Deus, é estar nos braços de Deus. Que bom que nós descobrimos isso, e que nossa vocação nesse mês vocacional seja de ter esse gesto de ir ao encontro do outro, daquele que precisa. Levar nossa palavra, nosso carinho, nosso conforto e nosso amor. Deus seja louvado na caminhada de cada um de nós que descobrimos que ele é a grande força divina para a nossa realização plena. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo com Alceu José Facu O Salmo com Alceu José 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 Legenda Adriana Zanotto